Olá a todos, paz, Deus abençoe vocês, estou aqui para o nosso vídeo de número 35, referente ao pôr do sol de ontem, né? Pôr do sol de sexta-feira, e eu quero rapidamente com vocês para o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13 em diante, que diz assim Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, que é o ciúme, os da minha carne e salvar alguns deles Porque se a rejeição, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E o verso 16 diz E se as primícias são santas, também a massa o é Se a raiz é santa, também os ramos os são E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambugeiro, foste enxertado em lugar deles E feito participantes da raiz e da seiva da oliveira Não te glories contra os ramos E se contra eles te gloriares Tu não és tu que sustenta a raiz Mas a raiz a ti Então, olha bem Eu vou voltar aqui no verso 17 para você entender algo Preste atenção no que Paulo fala sobre a raiz Ele fala Se alguns dos ramos foram quebrados, falando dos judeus E tu, sendo zambugeiro, foste enxertado em lugar deles E feito participante da raiz e da seiva da oliveira Não te glories contra os ramos E se contra eles te gloriares Não és tu que sustentas a raiz Mas a raiz a ti Então, quando ele fala no verso 16 E se as primícias são santas Também a massa o é E se a raiz é santa Também os ramos os são Ele está usando a palavra primícias E a palavra raiz Para se referir à nação de Israel Então, a nação de Israel É as primícias E a nação de Israel é a raiz Da oliveira Então, a oliveira Que produz azeitonas E, portanto, azeite É um símbolo da nação de Israel Eu me refiro a um símbolo tipológico Da nação de Israel Então, preste atenção nisso No Novo Testamento O apóstolo Paulo Que, inclusive, escreveu a maioria das suas cartas Para gentios Nenhuma das cartas de Paulo Foi escrita Especificamente ou diretamente Para a comunidade judaica Ele fala com a comunidade judaica Nas suas cartas Mas todas elas são escritas Com os gentios em mente Inclusive as cartas As cartas pastorais também Ele tem sempre os gentios em mente Embora ele sempre mande um recado ou outro Para o povo judeu Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Em primeiro lugar Nós aprendemos que sim Primícias O assunto primícias Está no Novo Testamento Em mais de um lugar Eu mostrei para você no vídeo passado Que a multiplicação dos pães Tem na sua raiz O princípio das primícias Eu mostrei para você Que não foi por acaso Que o Senhor multiplicou aqueles pães de cevada E que não foi por acaso Que o escritor registrou Que os pães eram de cevada Assim como não foi por acaso Que o escritor registrou Que era por ocasião da Páscoa Tudo isso são pistas Que o texto está me dando Para eu chegar às conclusões devidas Então, número um Sim, primícias É um assunto que está no Novo Testamento E não é um em um lugar Ou dois lugares Mais de um Mais de dois Paulo, inclusive, falou disso outras vezes Número dois O princípio continua sendo o mesmo No verso 16 ele diz Se as primícias são santas Também amassa o é Em outras palavras ele está dizendo Se a primícia for santa Todo o restante será Porque no tempo do Velho Testamento Como é que eles faziam? Eles colhiam as primícias Traziam para o sacerdote Aqueles molhos Chegava o sacerdote Consagrava aquilo Movia aquilo Perante o Senhor E aí Quando o sacerdote Movia aquilo O texto diz Em Levíticos 23 Versículo 14 em diante Diz E o sacerdote moverá o molho Para que sejais aceitos Para que vocês sejam aceitos Então o sacerdote movia O molho da primícia Ou os molhos da primícia E então quando ele fazia isso Ele santificava todo o restante da colheita O restante da colheita Era santificado Por aqueles molhos Que eram movidos diante de Deus E Paulo está confirmando isso aqui Ele está dizendo Se as primícias são santas Também amassa o é Ele está usando a palavra massa Como uma representação de O restante O todo também será santo Estão entendendo? Está aqui no Novo Testamento Número 2 Ele mostra que A primícias tem status de raiz Poder de sustentação de alguma coisa Porque ele coloca a raiz no mesmo nível Ele fala Se a raiz é santa Também os ramos o são Se você tiver uma raiz contaminada Problemática Defeituosa Doente Com algum tipo de praga O que acontece A planta Os ramos também serão doentes Serão contaminados A raiz precisa ser saudável Precisa ser sadia Se tiver alguém me ouvindo aqui Que entende de lavoura Que mora em zona rural Sabe muito bem do que eu estou falando Eu lembro quando eu era pequeno Quando alguém queria matar uma Nós tínhamos uma planta na nossa casa Agora estou tentando lembrar o que era Pede alguma coisa Que estava incomodando E que a minha mãe queria que morresse E aí eu lembro que alguém Agora não lembro se foi o meu pai Ou alguém Foi lá Bem perto do chão Fez um buraco no tronco Em direção à raiz Um buraco profundo assim E aí foi lá Injetou um produto E botou um tarugo Um plug Ali E aí passou um dia Parecia que nada tinha acontecido Dois dias nada aconteceu Três dias nada Quatro nada Cinco nada Mas aí daqui a pouco Passou a primeira semana Daí a pouco começou a segunda semana A gente percebia que as As folhas já não estavam tão brilhosas Como antes Aí completaram duas semanas As folhas já estavam meia caidinhas Duas semanas e meio Foi, foi, foi Daí a pouco Três semanas e pouco Quatro semanas A árvore já estava completamente murcha As folhas todas caindo Daí a um mês Um mês e pouco A árvore estava completamente morta Morta Tá Mas O processo foi muito simples Bastou envenenar a raiz Envenenou a raiz Matou a árvore Então Paulo coloca primícias No mesmo nível de raiz Se a primícia for santa Também amassa o E Se a raiz for santa Também usamos o São Ele põe no mesmo nível O que isso significa? Significa que primícias Diferente de dízimos E diferente de ofertas alçadas Primícia tem o poder De sustentação de uma raiz E o que é uma árvore Sem uma raiz? Zero Nada Não sobrevive Primícias é um princípio De sustentação Se você aprender isso E você viver esse princípio Ah meu irmão Que coisa gloriosa É experimentar o favor de Deus E eu termino dizendo Que Paulo deixa claro aqui Que nós A igreja Precisamos muito mais De Israel Do que Israel De nós Porque ele diz Se a raiz é santa Também os ramos o são Quem é a raiz nesse caso aqui? A nação de Israel Ele separa Bem a nação de Israel Dos judeus Como pessoas Individualmente Ele está falando A oliveira É a nação de Israel A raiz aqui Da oliveira É a nação de Israel E aí Ele diz No verso 17 E se alguns dos ramos Forem quebrados Os ramos São os judeus As pessoas E tu sendo zambugeiro Foste enxertado Em lugar deles São os judeus E feito participantes Da raiz Que é a nação de Israel E da seiva Da oliveira Ele diz No verso 18 Não te glories Contra os ramos Que se contra eles Te gloriares Não és tu Que sustentas a raiz Mas a raiz Aqui Por mais que a igreja Ore por Israel Mande oferta Para Israel Aquela coisa toda Interceda Fale bem de Israel Defenda Israel No cenário internacional O que a bíblia está dizendo É que a igreja Precisa de Israel Muito mais do que Israel Da igreja Porque nós estamos Sendo beneficiados Por causa da cegueira Temporária de Israel Mas vai chegar o momento Em que os olhos De Israel Serão abertos E Israel voltará Para a sua plenitude E aí Paulo Faz uma pergunta interessante Ele diz assim Olha Se a queda Verso 12 Se a sua queda É riqueza E a sua diminuição A riqueza Dos gentios Quanto mais Tipo assim Imagina a sua plenitude Se nós recebemos Tudo isso Que recebemos Por causa da queda De Israel Ou por causa Da sua diminuição Imagina o que Deus fará Conosco e com o mundo Quando Israel Voltar para a sua plenitude Por que? Porque Israel É primícia Deus nunca Abandona A primícia Israel É a primícia De Deus Das nações Por isso que Mexeu com Israel Meu filho Você está no sal Mexeu com Israel Você está perdido Não mexa com Israel Não se intrometa Com a nação de Israel Os palestinos Que o digam Os árabes Que o digam E qualquer outro povo Que se meter a besta Contra a nação de Israel Tá bom? Deus te abençoe Voltaremos no próximo vídeo Bendito és tu Senhor Nosso Deus Rei do Universo Que nos tem santificado Com os teus mandamentos E nos ordenado Concentes A contagem Do Omer Esse vídeo É o vídeo 35 do Omer Referente ao pôr do sol De ontem Sexta-feira Deus te abençoe Tchau 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 Tchau